Apareci aqui de visual completamente novo e também com meu crachá da UCAM, que é o Hospital das Clínicas e hoje é meu primeiro dia de estágio de audiologia clínica, né? Gente, tô loira agora, já era uma vontade minha de muito tempo, já queria ficar loira de uns anos pra cá então resolvi ficar, eu tinha feito luzes, né? Acho que passado retrasado, só que não ficou como eu queria e aí eu refiz. E tá assim, agora é lutar pra cuidar desse loiro, que não é fácil, igual hoje ele, eu lavei ontem, daí eu tenho que finalizar ele, enfim, dá muito trabalho. Gente, mas agora é 6h57, eu tenho que ir pro hospital e hoje eu vou atender meu primeiro paciente de fazer um exame, né? Completo de audiometria e eu tô um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. E é isso, não sei se eu mostrei pra vocês meu crachazinho da UCAM, então é esse, deixa eu te ver... Aqui fica meu número de matrícula e meu nome e identificação, né? Estudante de fonoaudiologia. Só que eu devia ter escolhido outra foto, porque essa foto aqui, meu cabelo ficou um pouco na frente do meu olho. Mas enfim, de tarde eu tenho estágio de linguagem e depois do estágio eu vou pra academia. Então é isso, basicamente. A gente fica nervosa mesmo no primeiro dia, mas eu acho que é normal, porque, enfim, a audiologia é uma disciplina, uma vertente que eu não tenho muito domínio, mas também a gente fica nervoso no primeiro dia. Acho que faz parte, acho que já todo mundo já passou por isso também. E é isso, gente, tô amando que eu vou usar meu escober praticamente todos os dias agora. Ela acompanhou ele no exame? Não, eu vou botar aqui, tira a pena com ela, aí ela falou nela. Só pra vocês verem como a vida do estudante não é fácil. Pegando chuva aqui, depois de ter feito uma audiometria. Fala aí, Ebert, como que foi a audiometria? Muito legal. Gente, vai baixar meu trio. Ele e a Thalita passam meu trio pra fazer os exames. E é isso. Estamos indo pra clínica escola e depois a gente vai almoçar. Tá, vai impedir o papelinho. Sempre é mais. Tá, vai impedir o papelinho. É, tem muita coisa aqui. Me arrumando pra ir pra academia E ontem Eu nem falei pra vocês Eu cheguei muito cansada Exausta mesmo E cheguei em casa Pra vocês terem noção Eu dormi 10 horas da noite Fazia tanto tempo que eu não dormia 10 horas da noite E enfim Eu atendi uma paciente Eu e o meu trio Porque o atendimento no estágio de audiologia É em trio E aí nós atendemos uma paciente Com perda neurosensorial Unilateral Do lado esquerdo Ela tinha perda nas frequências De 4, 6 e 8 Se eu não me engano E a timpanometria dela Deu tipo A Enfim, não lembro detalhes Mas foi muito legal atender áudio Eu tava um pouco insegura Mas acabou que deu tudo certo Trabalhando em grupo fica mais fácil Mas não tira o fato De que eu tenho que revisar sim a matéria Então vou revisar E tem que estudar Como sempre Hoje de manhã Na terça de manhã O meu estágio de áudio vai rodar Então, por exemplo Nas 4 primeiras semanas Eu não vou ter compromisso de manhã Mas nas últimas semanas eu vou ter Então varia também em relação a isso Então, por enquanto Na terça de manhã eu tenho o livre Que eu vou usar pra ir pra academia Enfim Vou ir pra academia agora E depois tem que estudar Fazer algumas coisas Mas vai dar certo E de tarde eu tenho o estágio de MO Hoje eu atendo a minha primeira paciente No estágio de MO Que é uma paciente Que tem apneia obstrutiva do sono A gente fala SAUS Que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono E eu já preparei Eu e minha dupla Já preparamos o plano terapêutico pra ela E tá muito legal Muito bonitinho E vai dar tudo certo E antes de ir pra faculdade Inclusive eu tenho que imprimir Esse plano terapêutico Pra levar pra professora Dar uma olhada Antes da Da sessão Da consulta E é isso Estudando um pouco aqui Inclusive esse resumo Meu Desenvolvimento típico da linguagem Eu tenho ele no meu site E o link do site Está aqui na descrição do vídeo Esse resumo é muito bom Porque ele explica As teorias Do desenvolvimento da linguagem Então cada Pesquisador Tem uma visão Tem uma forma De estudo da linguagem E é bem interessante Vale a pena adquirir E por apenas Oito reais Tá E é isso Depois daqui a pouco Tem uma reunião E mais tarde Estágio de Motricidade orofacial E aí E aí E aí Minha paciente faltou, mas tá tudo bem. Semana que vem ela vem. E é isso. Tô indo pra casa agora. Tô indo pra casa. E aí eu falo alguma coisa de bombom. Ai, não sei. Tadinha. Gente, tadinha. A hora que ela voltar, ela fala. Eu gostei da ideia da Mela aqui também, pra gente comprar um... aqueles pacotes de bombom serenata. Só que aí a gente teria que ver, porque a gente teria amanhã. É. Pra recortar tudo, os números do sorteio ainda, porque... Nem lembro quem era que imprimiu. A Natália vai imprimir. A gente tem amanhã, basicamente, pra fazer. Ô, amanhã, nossa turma, a gente tem amanhã de tarde. Eu tenho que comprar o pessoal na cena. Olha a conexão amanhã. Pronta pra ir pra faculdade, tô com a blusa da UFSS. Eu comprei uma blusa nova da UFSS, porque as minhas estavam velhas, né? Que eu tenho desde 2019. Então, eu comprei essa. O moço falou que dá pra chegar mais. Então, assim que chegar mais, vai chegar da fonoaudiologia também. Eu quero comprar. E quando chegar mais da UFSS também, eu quero comprar. Porque, gente, sério, uniforme é vida. Porque daí eu não tenho que gastar a blusinha minha pra ir pra faculdade, né? Enfim. Fui pra academia já, esqueci de gravar pra vocês. Mas hoje de manhã, a gente tem estágio de saúde coletiva. Porém, como hoje é o primeiro dia, vai ter um café. E a gente, cada um leva uma coisa. Eu comprei um suco pra levar. E vai separar quais UBSs que a gente vai trabalhar. Estagiar, né? Na verdade. Então, hoje vai ser mais pra isso mesmo. Pra ver qual UBS cada pessoa vai. Aí tem várias UBSs espalhadas pela cidade, onde a gente está agindo. As pessoas moram, tá? Normalmente fica aí nessa faixa de cinco ou seis pessoas morando numa casa. A gente tem uma casa. Tem um cigarro de enfermagem. E aí gente, nem deu tempo de eu gravar ontem pra vocês. Eu estou muito na correria. Eu estou indo, eu estou atrasada, muito atrasada. Eu estava indo pra faculdade e hoje vai ter um evento das ligas acadêmicas aí. Eu esqueci o prêmio lá em casa. Aí eu cheguei na faculdade. A hora que eu voltei para a hora que eu voltei para buscar o prêmio e está fazendo um sol de 40 graus. Tá muito calor. Eu estou com a blusa da minha liga. Minha liga é de linguagem. Liga acadêmica é de linguagem do Espírito Santo, né? Do estado do Espírito Santo. E a gente vai dar de brinde esse livro dos calouros. Uma caneca da liga e esse livro. E é isso. Eu vou... Estou chegando já no local e eu estou tímida para gravar em público. Mas vou mostrar para vocês. Já terminou o evento. Agora eu estou descendo porque eu vou comer um pouco de salgado. E... Hoje o meu paciente não vai vir. Eu acho que ele tem exame. Mas vamos ver. De tarde eu devo ficar na clínica escola mesmo. Trazendo as coisas do café que sobrou. Vou andar na cozinha da clínica escola. E é isso. Aí eu falei para o meu irmão e eu tinha melhorado por consultar. Aí eu deixei de ir lá. Dezesseis horas. Falta pouco para daqui a pouco. Eu lembro. Você viu alguma outra coisa lá?